Boa noite! Eu vou falar um pouco mais sobre o que o Mané começou a dizer, que é uma coisa vital para nós nesse momento, que é o financiamento de um trabalho como o trabalho do Teatro Oficina. Esse espaço que ele colocou, essa arquitetura que foi premiada, que é tombada, esse espaço é criado por um trabalho, há 60 anos, por uma companhia que tem um trabalho que esculpe os corpos e esculpe esse prédio também. Nesse momento, todos os editais ligados a empresas do governo federal têm cláusulas ideológicas. Elas perguntam se vai ter gente pelada, qual é a linha ideológica. Isso significa que vai ter dinheiro para um trabalho como o Teatro Oficina? Então, a gente inaugura, hoje, eu estou fazendo uma invocação pelo pulso vital do público. Para quem é vital vir ao teatro, para quem é vital criar sessões como essa, atuar num espaço como esse, com a gente e com outras companhias também, é um momento que precisa de uma virada. Não sabemos quanto tempo vai durar esse momento sem financiamento. Então, o que o Marcelo colocou no começo da benfeitoria e dos tijolos é que o público, nesse momento, precisa financiar, porque, senão, não vai ter. A gente vai continuar com Roda Viva, para nós é vital estar em cena, mas a gente quase não continuou, porque essa máquina ligada, com essa câmera sem fio, com esses moving lights, todos esses equipamentos, eles são alugados, eles custam uma grana muito alta que a bilheteria não está dando. Então, o que eu estou aqui, nesse momento, no centro desse espaço, é invocando o pulso vital para quem é vital a cultura, para quem é vital o teatro, a música, o cinema, porque está tendo um desmoronamento gigantesco. E aí, além de pedir para que vocês diretamente financiem, a benfeitoria, por exemplo, é um tipo de financiamento que é importante, que ele serve para as contas do teatro, é importante que ele seja constante. Bota lá, salva lá, bota 20 reais por mês, porque muita gente, imagina um terço dessa casa. E os tijolos é um outro tipo de financiamento para obras, para estrutura, coisas que precisam acontecer nesse momento. Mas, além disso, espalhem, 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 que é preciso virar um pouco a ficha. Saca? Porque eu acho que todo mundo vem aqui, vê esse teatro lotado, lotado de público, lotado de artistas, lotado de equipamento, e não tem a dimensão de como isso está a perigo nesse momento, como as bolsas de pesquisa estão a perigo. Está tudo a perigo. Então, para isso, a gente vai ter que segurar e botar para valer. Sim? Sim! Merda! Aplausos Aplausos Aplausos